Muito obrigada, boa tarde a todos, né? Finalmente um evento presencial, né? Estávamos precisando, não é? Porque só no online, cansamos. Então agora, vamos lá. Eu passo o slide com o que? Como é? Passador? Ah, tá, desculpa. Tá, isso. Para mim é assim, muito gratificante estar num evento, mais um evento de enfermagem. Já fui convidada a outros eventos de enfermagem, já estive em outras ocasiões, inclusive antes da pandemia, lá em Foz do Iguaçu, estive lá, né? Numa mesa sobre a regulamentação da enfermagem estética, me convidaram. E algumas vezes em Brasília, no próprio COFEM, ajudando a enfermagem a seguir esse passo dentro da estética. Então eu tenho muito orgulho em ver a enfermagem crescendo e alcançando. E ver, saber, né? Como eu fiquei sabendo agora há pouco, que tem inúmeros alunos, ex-alunos Nepuga, palestrando para vocês aqui. Fiquei muito feliz mesmo, porque realmente, para mim, é um sonho que começou com a biomedicina, mas que foi se estendendo para as outras áreas e ver que uma ideia deu certo não só para a biomedicina, mas para outras classes. É assim, existe mesmo aquela questão de que a gente tem que vir para a terra para fazer alguma coisa. Eu falo que além da minha filha, da minha família, este é alguma coisa, foi isso, né? Ajudar vocês e muitos outros profissionais da saúde atuarem na estética. Para mim, assim, estou feliz, realizada, de verdade. E quando vai crescendo, eu vou ficando cada vez mais orgulhosa disso, no sentido de que quantas pessoas... Espera aí, aqui. Acho que eu não sei. Espera aí. Quantas pessoas, quantas famílias estão hoje tendo benefícios em relação para baixo? Esse aqui volta, com essa área que a gente atua hoje. Então, me sinto uma enfermeira estética também, não só biomédica. Queria ter o título de biomédica, farmacêutica, enfermeira e todos, porque eu me sinto parte de vocês. Então, ele já me apresentou, ele já me apresentou, então, muitas pessoas já conhecem. Eu fui convidada para palestrar aqui e falei, ah, vou falar sobre a harmonização facial contemporânea, que é uma palestra que eu já venho fazendo há algum tempo. Até porque não é só de metodologia que eu vou falar com vocês, mas sim é de postura e principalmente de atuação profissional. Porque eu acho que isso é o que faz o profissional ter sucesso ao longo da carreira dele, ao longo da vida profissional dele. Não é só você saber fazer um procedimento estético bem feito. Isso eu acho que é essencial para você estar no mercado. Mas é você saber quem é você, qual é o teu lugar e o que você está proporcionando com o que você está fazendo para com o seu paciente. Então, eu vou tentar ser rápida. Eu digo que nesse mundo da estética, a gente teve algumas evoluções e algumas revoluções. Nós, virmos para a área da saúde estética, já foi uma grande evolução. Então, eu chamo de primeira evolução nessa área da estética, que são os profissionais da saúde atuando em saúde estética. Onde a gente começou a ter o biomédico, depois o farmacêutico, depois o enfermeiro, trabalhando nessa área. Antes de 2010, acreditem, o único que atuava com procedimentos injetáveis era o médico. Quem, talvez quem é mais novo aqui, não tem esse conhecimento. Mas para quem é um pouco mais velho, aproximadamente assim, da minha idade, sabe disso, né? Não sou tão velha assim, tá, gente? Só sou avó já. Estou assim. Estou, né, agora com o papel de avó. Mas tudo bem, né? Sou nova. É a estética que deixa a gente bonita, não é? É uma boa propaganda. Então, antes de 2010, de verdade, gente, não tinha dentista, biomédico, farmacêutico, enfermeiro que atuava com injetáveis de forma legalizada e reconhecida pelo seu conselho de classe, não existia. E foi justamente em 2010, com a resolução do Conselho Federal de Biomedicina, que a gente deu esse salto, e para mim foi um salto grande, quântico, praticamente, dentro da área da estética. Porque, ao entrarmos na área da estética, nós, biomédicos, vocês, enfermeiros, os farmacêuticos, o que a gente teve? A gente teve um movimento, né, um movimento mundial e a gente teve uma mudança do olhar do público para a estética também. Então, o público já não queria mais aquela estética convencional. O público já começou a abrir mais os olhos em relação aos procedimentos e até mesmo os profissionais começaram a ver isso e a valorizar esses procedimentos lasers injetáveis, mais audaciosos, mais arriscados, mais perigosos, para quem não sabe fazer, lógico, né? É trazendo um benefício, trazendo um resultado estético para o paciente. Então, essa evolução é que faz vocês hoje poderem participar num evento como este aqui. Então, há 12 anos de biomedicina estética, eu acho que a gente já tem uns 8, 6, 8 anos de enfermagem estética, né? Deve ser isso? Uns 8 anos? de enfermagem estética. É, por aí, então, olha só, estamos caminhando e para quem tem medo, está ficando para trás, quem está na frente é quem não tem medo, são os corajosos, os corajosos enfermeiros, biomédicos, farmacêuticos, que tiveram coragem de arriscar, porque, pensa, que para mim também não foi arriscado. Há 12 anos atrás, para mim, o primeiro ano da biomedicina estética era um risco, poderia ter dado tudo errado, mas está dando tudo certo. E a gente, quando a gente tem um olhar para o que a gente tem dentro do risco, um olhar para o que é bom, para o que vai dar certo, eu acho que a gente acaba até atraindo mais ocasiões para que dê certo. se você ficar muito focado no problema, como é o caso de muitos enfermeiros, ah, não, a resolução está lá com o impedimento, com isso, com aquilo, e não vai atrás de saber a verdade, enquanto este enfermeiro está lá, brigando, indo para os grupos ainda falar mal de cofem, falar mal disso, falar mal daquilo, de sociedade, tal, 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 denegrindo ainda mais a imagem do enfermeiro, outros estão avançando com coragem, estão avançando com, assim, indo para frente, acreditando na classe, e eu acho que a gente tem que valorizar muito isso, quem está acreditando na classe, e com isso nasceu a nova área, que eu falo que é uma área só, é a área da saúde estética, então, para mim, hoje, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, biólogos, dentistas, são todos uma única classe, a classe da saúde estética, foi o nascimento, então, aqui, uma timeline rapidinho para vocês, está para não cansá-los, mas a gente tem aqui a biomedicina em 2011, que foi quando saiu a resolução, outras resoluções da biomedicina que vieram, depois, o Conselho Federal de Farmácia com as resoluções de farmácia, em 2013, 2016, também, o Conselho Federal de Farmácia, aí veio em 2016 o COFEM, com a resolução, que teve um impedimento essa resolução, mas ela já teve uma permissão através do, até acho que eu tinha colocado aqui, mas eu acho que não atualizou, através do, coloquei, mas não atualizou, através de um tribunal do Norte, é isso, né? E aí, inseriu uma outra resolução, e agora, em 2020, teve a biologia, reconhecendo a saúde sética, em 2019, teve a odontologia, pulei aqui, 2019, teve a odontologia, reconhecendo, então, tudo isso dá peso para a gente, dá o quê? Dá um respaldo para a gente, não são concorrentes, são aliados, imagina que estamos indo para uma guerra, vocês já jogaram war, acredito, né? Você não vai buscando aliados para você poder vencer e conquistar mais territórios? Esses são os nossos aliados, para mim, em 2010, 2011, quando deu, que nós conseguimos, então, conseguimos convencer o Conselho Federal de Biomedicina de baixar uma resolução, fazer uma resolução para que atuássemos na estética, muitos biomédicos viram que eu dava curso, né? E vinham farmacêuticos, enfermeiros, participavam dos meus cursos e eles achavam ruim. Nossa, Ana, você está ensinando para eles o que a gente pode fazer? E eu falava, gente, nós não estamos sozinhos nessa batalha, precisamos de aliados. Essas classes serão aliadas nossa. Ao invés, se uma cair, todas caem, agora imagina, vamos lá, vamos fazer conta, matemática, quantos hoje, farmacêuticos estetas, biomédicos estetas, enfermeiros estetas, dentistas, e agora os biólogos, nós temos, versus quantos dermatologistas? Vocês são inteligentes, muito, e aí vocês podem saber. Então, a gente tem um grupo muito maior. Então, a nossa força, ela é maior e ela está pela união das classes. Então, nunca permita, nunca, eu acho que aí vocês vão ter que ser soldadinhos dessa batalha, que outra pessoa que seja da tua profissão fale mal de outro profissional que não é da tua profissão. Eu nunca vou permitir que um biomédico fale mal de um farmacêutico, de um enfermeiro, mesmo ele querendo puxar a sardinha para o meu lado, que sou biomédica também. Mas eu não acho isso justo, porque se estivéssemos sozinhos, não estaríamos aqui hoje, nem nós biomédicos, nem enfermeiros, nem ninguém. Estamos porque estamos juntos. Como foi o ato médico? Foi uma grande prova, aquela batalha toda de todas as classes unidas, foi lindo. Participei e pude ver, me arrepia só de pensar a força, a energia de todas essas classes. E assim, a gente precisa estar a todo momento, porque outras profissões podem surgir, outras questões podem acontecer e a gente tem que estar o quê? Unido. Em 2022, saiu um parecer da Câmara Técnica do COFEM falando sobre justamente essa questão do impedimento, da deliberação, da permissão. Então, hoje, legalmente, todos os enfermeiros estéticos podem atuar com a enfermagem estética. Não há impedimento. Quem não quer acreditar fica lá atrás, esperando, reclamando, indo para grupo, falando mal, enquanto quem acredita vai avançando e ganhando espaço. Quem chega primeiro bebe água limpa. Meu avô já dizia isso. Então, ser pioneiro é importante. Seja de onde você for, seja pioneira na tua cidade, na tua área. E a segunda evolução para mim, nesse meu contexto todo, nessa minha história dentro da saúde estética, foi também a evolução dos produtos. Juntamente com a classe da saúde vindo para a estética injetável, os produtos também evoluíram muito nesses 10 anos, 12 anos, 15 anos de... Meu, eu estou 15 anos já nessa área, esses meus 15 anos inseridos na área. Os produtos evoluíram muito. Então, eu fiz aqui uma timeline também dos produtos para eu poder chegar onde eu quero com vocês. os procedimentos estéticos antes de 2010, então, cirúrgicos, lifting, rinoplastias, blepharoplastias, eram os mais procurados. Antes de 2010, o pessoal não tinha muita crença e nem tinha o porquê ter muita crença nos tratamentos estéticos convencionais, porque era muito diferente você ir no esteticista, fazer um tratamento estético facial e ir a uma cirurgião plástica e fazer um mini lifting. Concorda? Que quem tinha grana, dinheiro, ia preferir o quê? Seguir com um tratamento estético lá em 2005, 2006 ou seguir com uma cirurgia plástica? Óbvio que uma cirurgia plástica, porque o resultado era muito maior, muito melhor. Só que a partir de 2006, 2007, 2008, o mercado foi mudando e os procedimentos estéticos começaram a ser muito mais até eficientes do que as cirurgias plásticas. E aí nós começamos a ganhar um público interessado para o procedimento estético que não queria cirurgia, porque também lá em 2003, 2000, 1998, 99, não sei onde vocês estavam, mas tinha gente fazendo rejuvenescimento facial, as pessoas envelheciam também, as pessoas queriam ficar mais jovens também, mas e aí? O que restava para aquelas pessoas naquela época? Cirurgia plástica. E as cirurgias plásticas eram piores das que são hoje, óbvio que evoluiu, os resultados eram piores e a necessidade de uma cirurgia plástica lá em 98, 97, 96, era muito maior, muito mais, era maior, muito mais cedo do que mais tarde. Hoje em dia a gente vê que mulheres vão para a cirurgia plástica com muito mais idade do que comparativamente em 98, 97, 96. Então, essa questão de busca pelo paciente de procedimentos estéticos, cirúrgicos e os minimamente invasivos, não invasivos ou injetáveis mudou bastante nesse decorrer, nessa década. Então, vocês verem. E aí o que foi de muito crescimento foram os produtos, os procedimentos que estavam relacionados à face, relacionados a preenchimentos, relacionados ao rejuvenescimento facial, os bioestimuladores que a gente vê agora, os peelings, os preenchedores, as toxinas e aí vai. Mas olha só, e essa busca ela é tão antiga que lá em 1889 já se usava parafina líquida para rejuvenescimento de mãos, de pele e tudo mais, né? Era o que eles podiam e tinham. E aí as coisas foram crescendo. 100 anos atrás, mais ou menos, um pouquinho mais, já faziam injetáveis, injetava gordura, injetava outros tipos de substâncias na pessoa que iria se rejuvenescer. Lógico, muita gente morreu com isso, porque muita coisa teve de errado, mas já existia. Então, quando a gente vai buscar na história, essa busca pela beleza e pela juventude já é muito antiga e ela já passou por muitos testes e foi justamente nessa, coincidentemente, talvez, ou não? Deixo aí uma reflexão para vocês. Foi justamente nessas duas últimas décadas e principalmente nessa última década que cresceu muito o tipo de produto e a qualidade do produto. Aí eu me pergunto, será que é porque nós só tínhamos médicos atuando ou será que é porque hoje nós temos uma grande gama de profissionais da saúde inseridos nesse contexto também de indicação de produção, de pensar, nossa, mas por que a gente não une essa molécula com aquela e faz um ácido assim e aí dá certo? E quantas mais pesquisas aumentaram nessa última década? Então, tudo isso foi para mim, foi não, é para mim a segunda evolução. O uso de silicone líquido na década de 70, de 50, também foi um grande ó, né? Muitos usaram e muitos morreram. Algumas pessoas podem lembrar, né? Eu não lembro, né? Não estava, nem era nascida nessa época, mas ouço minha mãe e o pessoal falando e tem na história. O colágeno começou em 1985, aplicação de colágeno para rejuvenescimento, mas era um colágeno humano, bovino, dava muita alergia, era muito ruim, resultados téssimos, mas mesmo assim o pessoal insistia e aí foi evoluindo. E foi justamente nessa última década aqui, nessas duas últimas décadas, como eu disse, que a gente começou a ter um avanço. Primeiro, o ácido alurônico em 1990, que veio para ficar, né? Temos aí várias marcas que a gente conhece, que a gente utiliza, que são de resultados excelentes, mas não eram essas naquela época, tá, gente? Essas aqui não existiam ainda. E agora, e aí a partir dos anos 2000, começou toda aquela questão, não só de preencher, mas de biostimular a pele, de estimular, e aí foi, né, sendo introduzida outros tipos de substâncias, como o ácido helipolilático, hidroxopatita de cálcio, recentemente, a prolactona, que é o elancê, para poder rejuvenescer e trazer um estado melhor dessa pele, dessa região do paciente. Estou falando de face, mas a gente sabe que esses produtos a gente não utiliza só em face, a gente utiliza também no corpo, a gente rejuvenesce, volumiza, a gente traz, aumenta o glúteo, aumenta a mama, a gente começa a fazer transformações corporais também no paciente, utilizando essas substâncias. Então, eu falo que são substâncias de ouro, né, que foram descobertas ao longo da história e ao longo da necessidade, para que a gente possa realmente ter um resultado eficiente e devolver a mulher ao paciente, não só a mulher, aos homens também, tá, gente? Mas devolver ao paciente a autoestima através da saúde estética. Então, esse é o meu lema em relação à saúde estética, devolver ao nosso paciente a autoestima dele através dos procedimentos que eu estou ali oferecendo. Na década de agora, nesses últimos 20 anos de saúde estética e de estética, né, e nesses 15, 12, 15 anos de saúde estética, a gente viu vários produtos. Então, hoje em dia, a gente tem produtos, a hidroxapatita de cálcio, ela já vinha sendo estudada há muito tempo atrás, mas ela foi transformada em produto por volta de 2006, 2008, mais ou menos, que ela começou a inserir no mercado. Ela teve um ápice muito grande em 2010, 12, 13, aí ela diminuiu como preenchedor e agora voltou como bioestimulador. 2006 foi a primeira história sobre fios de PDO, foi relatado em 2006, então, olha como que é antigo, a gente acha que é novinho, em 2006, mas começou a ter uso eficiente na estética em 2012, 14, 14, 15, no exterior e depois veio para o Brasil e aqui as coisas chegam sempre 10, 15 anos após. Então, o Elancê, por exemplo, ele foi lançado na Europa só depois de 8 anos, 10 anos, que ele chegou no Brasil, por incrível que pareça. As coisas demoram um pouquinho, até por questões de Anvisa, de legislação, e o nosso país é um país muito sério em relação à liberação de produtos e medicamentos e principalmente esses produtos estéticos. Diferente de muitos outros países que a gente acha que tem uma liberação segura, não tem. Aliás, tipo assim, passa um olho, aqui não, aqui tem uma fiscalização muito grande, não sei qual o interesse, se é mesmo só de saúde ou se há outros interesses, mas há uma fiscalização muito grande, sim. Então, demora um pouquinho. Então, a gente fala, mas o ácido hialurônico, o escúlpita, tomei conhecimento dele tem 8, 7, 6 anos, mas não é que eles começaram a existir a partir daí, não. Para nós, mas ele já vem no mercado há muito tempo promovendo essa biocompatividade, esse biorejuvenescimento no paciente. Então, aqui, falando sobre o Elance e resultados. E aí, bem, os resultados. Aí, os resultados começaram a ficar muito melhores do que os resultados cirúrgicos, plásticos. Por isso que, estou até contextualizando assim, porque eu recebo muito pedido, né, de, nossa, será que não pode liberar o procedimento XYZ para o biomédico? Ah, você não pode ajudar o farmacêutico, o enfermeiro, a realizar um procedimento XYZ, um procedimento cirúrgico, no caso? Como se eu pudesse, né? Eu posso sugerir, mas quem vai decidir não sou eu. Mas, gente, eu paro e pergunto, mas será que o paciente está querendo mesmo, com tantos resultados positivos que a gente tem com produtos excelentes e você sendo um bom profissional, tendo uma boa metodologia, tendo bons resultados, será que o paciente vai se submeter mesmo a uma cirurgia? A um procedimento cirúrgico? E tanto que é uma preocupação que as pessoas têm com o crescimento da odontologia no mercado cirúrgico, que eu acho viável para a odontologia, porque eles têm cirurgia durante a faculdade, ok para eles, e ok para a gente. não é porque eles vão, eles não vão tirar o seu cliente, o seu paciente, porque eles fazem procedimento cirúrgico, eles vão tirar aquele paciente que quer procedimento cirúrgico, aquele que não quer cirúrgico e você é um bom profissional, ele tem bons resultados com você, você tem um bom relacionamento com o teu paciente, o teu paciente vai continuar com você, ele não vai te trocar por questões do outro poder fazer mais do que você, não é isso. mas é bom para a gente porque eles se diferenciam um pouquinho fazendo procedimentos que a gente, por exemplo, biomédico, farmacêutico, enfermeiro não vai conseguir fazer em relação à cirurgia e ainda estou falando assim, do enfermeiro, porque o enfermeiro tem alguns procedimentos que o enfermeiro já faz na história da enfermagem que é cirúrgico, não é? Então assim, às vezes o enfermeiro até consegue avançar, mas nós biomédicos, o farmacêutico é difícil, a gente não tem na nossa graduação, na nossa formação um procedimento, embasamento para uma cirurgia, então tem algumas coisas que são com fios, com procedimentos minimamente invasivos, ok, mas um ato cirúrgico, não. Então eu falo porque, será que também o público quer isso? Daqui a pouco o público nem em injeção vai querer, mas a gente tem que entender a evolução do público também, daqui a pouco o público se tiver um creme que passe, paralisa, dê um efeito, um resultado parecido com a toxina botulínica, você acha que eles vão querer aplicar toxina botulínica injetável? Sejam sinceros, ou eu que estou enganada, vão continuar querendo. Gente, então a evolução está aí, então essa evolução ela continua, os produtos, vocês viram como eles vão evoluindo? Eles continuam evoluindo, então vocês também precisam evoluir juntamente com o mercado, vocês também precisam ir se desenvolvendo também dentro deste mercado, desse contexto, para vocês não ficarem viciados e focados em apenas procedimentos injetáveis, ou apenas procedimentos cirúrgicos, ou apenas procedimentos, que vocês acreditam que só aquilo que dá certo. Não, a gente precisa, como um maquiador, precisa todo ano reciclar e saber o que está no auge agora de uma maquiagem, não é a mesma maquiagem de 10 anos atrás, nós também precisamos. E é isso, vai ser, vai chegar o momento que a gente não vai ter mais necessidade, não vai ter mais o procedimento de toxina botulínica tão valorizado como é hoje? Eu acredito que sim, tá? Então aproveitem agora, porque eu acredito que vai chegar o momento que as pessoas vão estar mais jovens e não vão precisar tão fácil, vão estar se cuidando menor, desculpa, vão estar se cuidando melhor, vão estar tendo mais atos preventivos de envelhecimento, de rugas e tudo mais do que antigamente e vai ter uma necessidade menor de determinados procedimentos e você não pode parar de trabalhar, você não pode parar de atender, você tem que crescer e evoluir com o mercado, com a necessidade. Então existem inúmeros, inúmeros, inúmeros produtos, hidroxapatita com ácido hialurônico, uma super novidade, né? Agora inclusive eu fiquei super feliz porque a Hialurox, né? Que é uma empresa brasileira, nacional, que eu conheço eles de quando eles surgiram e eles evoluíram muito, eles estão desenvolvendo cada produto que eu estou testando no nosso centro de pesquisa e eu estou tendo resultados excelentes, né? E aquela coisa, ah, é ruim, não presta, tipo assim, não, eu sempre tive muitos resultados bons e agora com os novos produtos eu estou tendo e eu comparo com o que eu já venho usando de outras marcas importadas e estou tendo resultados tão bons quanto. Então, tudo está mudando, as coisas estão melhorando e a gente tem que acompanhar essa melhora. Então eu fiquei muito feliz quando eles vão me levar para eu conhecer esse, esse aqui é um bioestimulador, mas eles estão desenvolvendo uma novidade aí que é o ácido alurônico com a hidroxopatita que vai assim, baratear, porque é caro, né? O Harmonica e outros produtos parecidos vai trazer uma acessibilidade melhor para a gente utilizar no nosso paciente e o nosso paciente vai poder utilizar também. Porque se é caro para a gente, é caro para o paciente e se é caro para o paciente ele não vai na tua clínica, ele não usa, aí você vai ter que ficar utilizando outros tipos de procedimentos, metodologias que o resultado é mais demorado e aí uma coisa vai, é um ciclo, né? Uma coisa vai puxando a outra e o resultado vai ficando pequeno e aí o paciente acha que é você, aí é o produto. Então a gente tem que ter produtos bons, de qualidade, associado ao seu conhecimento, à sua metodologia para você ter um resultado eficiente também. Então, eu sempre recomendo a estética bio, né? E principalmente para vocês enfermeiros, não é propaganda deles não, tá gente? É que é confiança, porque muitos enfermeiros eles têm dificuldade de comprar alguns produtos, então a estética bio ela é super colaborativa, super parceira dos enfermeiros, então quem tiver aí querendo comprar algum produto e está com dificuldade, conversa com o pessoal da estética bio, eles compraram a briga da enfermagem, eles ajudam muito e eles têm muitos clientes, então eles sabem dizer até os caminhos nos diversos estados que vocês moram, tá? Então, para quem tiver. E já que eu fui falar de harmonização facial contemporânea, vamos, né? Tudo isso está no contexto, porque a gente precisa estar antenado e situado nessa história toda para a gente poder saber o caminhar. A história sempre se repete, para eu poder ir para frente, eu tenho que conhecer um pouco do que eu passei, do caminho que eu já fiz, porque lá na frente eu vou ter às vezes as mesmas dificuldades e se eu não tenho, não levo esse conhecimento comigo, lá eu não vou me dar bem. Então, para me dar bem eu tenho que ver. As coisas, vocês viram como foram evoluindo, então daqui para frente vai continuar evoluindo, às vezes em uma velocidade até muito maior. Segundo os cientistas aí, se a gente entrar na quinta dimensão, o negócio vai ser assim, vá pute, nupte, né? Não sei se é verídico ou não o fato, mas se for, então vocês têm que estar muito antenados. E como que vocês podem, o que vocês devem fazer para isso? O relógio não para, o envelhecimento continua, nós continuamos, ano após ano a gente quer o quê? Crescer profissionalmente. O paciente, vamos falar de harmonização, quer rejuvenescer, então você tem duas coisas ali bem positivas. Você quer ter o teu crescimento profissional, o paciente quer rejuvenescer, então você vai unir a fome com a vontade de comer. Então você vai oferecer para eles o quê? Procedimentos que realmente previnam e ajudem a rejuvenescer. Então, se a gente for entrar na história, a gente vai ver que a palavra beleza, rejuvenescimento, ela vem por uma série de motivos e ela é associada a várias questões. Então, dentro do que eu venho estudando e dentro do Puga Code, que é um método que eu desenvolvi de rejuvenescimento facial, eu sempre olho o meu paciente com um olhar muito individual e sempre associo, sempre sinto o meu paciente para ver o quanto ele está preparado para rejuvenescer, porque não adianta. Você pode ter a melhor mão, a melhor técnica, o melhor produto, se o teu paciente ele não está bem com ele, se ele não está pronto para aquele passo, qualquer resultado que você fizer no seu paciente não vai ser satisfatório para ele. E pior, tem pacientes que parece que atrai, acontece uma complicação junto com aquele paciente mais negativo, mais descrente e que parece, olha, se vocês não tiverem essa experiência, espero que vocês não tenham, mas se um dia vocês tiverem ou alguém tiver, vocês vão se lembrar do que eu estou falando. Então, você tem que analisar o teu paciente, o quanto ele está preparado para rejuvenescer, sabe o que ele quer mesmo? E não estou falando isso só de cabeça, não, mas estou falando também de questões orgânicas, vitamina, água, tudo isso também faz parte, não é só mentalizar, porque se fosse mentalizar, a gente ia sentar aqui, vamos ficar mentalizando, que eu sou linda, maravilhosa, igual não sei quem, e aí eu ia me fazer, não é assim, mas a gente tem que ter um contexto. Então, eu sempre tenho uma conversa com o meu paciente para saber onde o meu paciente está, para eu saber até onde eu posso chegar. E para mim, beleza, é justamente isso, devolver para o paciente a autoestima dele, a beleza que ela tinha na juventude de forma natural é o que a gente busca. Hoje em dia, com a harmonização facial, a gente vê tanta gente ou muito igual ou muito estranha, não é? Umas bocas, umas bochechas, um rosto que parece que não combina com a pessoa, ainda mais se é alguém que você já conhecia e você vê a pessoa toda lá harmonizada. Você olha e fala assim, nossa, parece que não é a pessoa que eu conhecia. Não é porque ela está mais bonita que você está com inveja. Não é isso, não. Pode ser que em alguns casos até aconteça, mas eu não acredito que seja isso. E sim, porque não é a simetria que vai trazer a beleza, e sim, é aquele que é mal definido que cada um tem. Não é? A gente já não ouviu isso em algum lugar? A pessoa tem um que é mal definido que faz ela especial, faz ela bonita. Então, o Puga Code, eu baseei ele justamente nisso, no que a gente pode oferecer para o nosso paciente que é dele e manter ele, só que ele mais jovem. Então, beleza, aqui no sânscrito, no grego, fala muito bem, fala muito sobre o belo e o bem. Então, uma pessoa bonita é uma pessoa, uma pessoa boa é uma pessoa bonita. Uma pessoa bonita é uma pessoa boa. Não dá aquela, nossa, não sei se essa pessoa ela é tão bonita, se ela é uma pessoa e você sente aquela coisa? É a mesma coisa o seu paciente. Ele tem que estar num estado de espírito bom também para ele poder usufruir do seu procedimento, senão ele acaba achando que foi uma porcaria, que não foi por melhor que ficou. Eu já tive resultados excelentes, mas a paciente já estava tão infeliz com ela mesma que ela não via isso. Ela não via isso. A gente precisou ter um outro tipo de abordagem com a paciente, trazer ela para uma realidade e mostrar a ela o quanto ela precisava tirar algumas crenças limitantes que ela tinha ali, olhar para ela como uma mulher que estava envelhecendo. E a beleza é isso, você tem a beleza jovem, a criança, o bebê, o jovem, o adolescente, a primeira idade, a segunda idade e a terceira idade. A mulher, a senhora, e aí? Vai perdendo as características, mas a beleza continua. E na beleza invisível, a gente fala que em qualquer momento do ciclo, há uma beleza oculta. Em qualquer idade, há uma beleza que pode ser extraída dos ciclos. Essa é a lei dos ciclos. Então, a gente tem... E dentro da harmonização facial, eu prezo muito em manter a juventude, trazer a juventude para o paciente, mantendo os traços do paciente. Então, essa coisa de que vamos pegar um paquímetro e vamos medir para ficar tudo simetricamente legal, como era e como foi lá na época de Pitágoras, por exemplo, quando ele desenvolveu a proporção áurea. Então, vamos... Tem que estar dentro dessa proporção áurea. Tá bom. Isso foi um ponto de vista lá atrás. É um ponto de vista também a ser analisado, levado em consideração. Mas será que é o único ponto de vista? Porque quando a gente começa a estudar sobre beleza, sobre toda essa história, a gente vê que, lógico, teve várias aplicações à proporção áurea de Pitágoras, mas, gente, será que isso é o que a gente busca hoje? Será que é realmente o que a gente tem? Então, será que a gente não consegue trazer uma juventude para o nosso paciente sem ter que ser tão exigente? Dez minutos. Então, tá. Então, vou deixar esses vocês sabiam para vocês analisarem depois. Eu vou deixar a minha palestra disponível no SlideShare ou lá no meu canal do YouTube. Aí vocês vão poder ver a palestra inteira, mas não tem problema. Dez minutos eu consigo terminar, fique tranquilo. Porém, eu... Sabe que a distância... A altura da orelha é um terço da longitude da face? Isso aí está lá, né? Com... Relacionado à proporção áurea e tudo. E hoje em dia, você vê, a gente chega no cirurgião plástico ou num profissional que faz a harmonização e a gente vai ficar medindo e às vezes o paciente nem reparou que ele tem uma... Algo não tão simétrico, mas ele se gosta daquele jeito. E aí você chega com aquela super... Aquele super conhecimento, aquele super... E aí você acaba colocando... Encanando o paciente, colocando neuras na cabeça do paciente das quais ele nunca tinha nem percebido. Então, uma coisa que eu dou aí de dica para vocês. Eu nunca faço avaliação do meu paciente sem que ele me diga o que está incomodando ele. Nunca. Nunca... Ah, eu quero fazer avaliação facial. Ah, o que que te incomoda? Ah, me incomoda o nariz. Mas eu estou vendo que a boca é fina, eu estou vendo que a orelha não está proporcional, eu estou vendo que tem outras questões que poderiam harmonizar o rosto, mas eu jamais falo se o meu paciente não apontar. Mas jamais. E se o paciente fala assim, ah, eu não sei, eu vim aqui para melhorar um pouquinho o rosto, o que que você acha? Porque daí é onde pega vocês, e aí vocês vão achar tudo o que vocês querem, o paciente sabe o que vai fazer, vai virar as costas, vai voltar. Nossa, caramba, essa doutora acabou comigo. Nossa, pelo amor de Deus, não quero, tchau. Eu falo, mas não é o que eu acho, é o que você busca, porque eu posso achar várias coisas e você não gostar, eu sou bem sincera. E aí? Eu prefiro trabalhar naquilo que você não está satisfeito. Vamos começar, o que que está te incomodando? Vai ter algum evento? Por que você está buscando fazer esse procedimento estético-facial? O que que você quer com esse resultado? Para quando? Então você vai conhecendo o paciente. E através, às vezes, perguntas bobas, um bate-papo. Ah, você é de onde? Né? Eu tenho filhos, não tenho. Ah, meu filho vai casar e estou me preparando para o casamento do meu filho. Ou vai ter uma reunião de família. Ou sei lá, você começa a conhecer um pouco da história do paciente, você vai entender a necessidade daquela paciente de fazer esse procedimento. E a partir daí, você vai traçar um plano que seja condizente com o que ela busca. Porque não adianta, a gente pode querer fazer a boca mais linda do mundo. E a paciente não gostar, já aconteceu comigo. Deu fazer uma boca linda, maravilhosa, perfeita, bombou. No meu listro e tal, o paciente detestou, não gostou. Não gostou. Então, gente, é experiência. Aí, tudo bem, vamos, né? Vamos remover um pouco do acelerônico, nem coloquei tanto, mas não gostou. Mas sabe o que ela não gostou? Às vezes, ela até gostou. Mas chegou em casa, o marido, nossa, a boca está horrível. Nossa, que não sei o que tem. Nossa, que não sei o que tem. Aí vem a amiga, a família e tal, e começa. E a pessoa não tem estrutura. Eu falei, errei. Eu deveria ter visto antes se ela tinha estrutura para poder se ver deste jeito. Porque não adianta. Se a pessoa não tem um preparo, se ela não está pronta para aquele resultado, ela pode odiar, detestar e, né? E ainda... Então, eu falo que a beleza, quando falam que a beleza é subjetiva, a beleza está nos olhos de quem vê. Ou será que ela está nos olhos de quem quer ver? Fica aí para vocês pensarem. Porque, às vezes, a gente não quer ver que a coisa é bonita. A gente quer ver efeito, quer ver problema e a gente vê tudo feio, né? E, às vezes, o negócio é bonito, não é? Às vezes, tem paciente que é assim. Então, a virtude também leva à beleza e também... Olha só como a beleza, a questão de beleza, ela foi se redefinindo época após época. Isso é sobre harmonização contemporânea. A gente também tem que estar se atualizando e se redefinindo época após época. Sabia que na Índia, eu fiquei até curiosa, uma mulher jovem, ela é atraente, ela não é bonita. Mulher bonita é uma mulher que tem sabedoria, uma mulher mais madura. Então, se você vê uma mulher jovem na Índia, você fala, nossa, que bonita. Não, ela é atraente. A mulher vai envelhecendo, ela vai perdendo aquela questão de ser atraente, mas ela vai ficando bela porque ela tem sabedoria. Ela tem, olha, coisa bonita, para quem passou aí dos 30, né? A gente já fica mais confortável. Vou para a Índia, né? Porque lá a gente é todo mundo é belo, não é? Porque sabedoria, com 30 anos, a gente já começa a ter um pouquinho. Aí vai crescendo, né? Minha mãe é bela, belíssima, né? Quase 80 anos, está no auge, né? Então, não tem que ter medo. Bom, vários outros conceitos, né? Na Idade Média, beleza era uma coisa divina. Só Deus podia dar beleza para você. Olha como as coisas mudaram, né? Hoje não é assim. E aí vai. No Renascimento, tinha a ver com proporções, harmonias e simetrias e coisas não simétricas também. Então, olha só. Vou até colocar aqui. Uma tempestade dessa, um quadro desse, ele é lindo, belo, tudo, mas ele não é simétrico. Por isso que eu falo que na harmonização facial não tem que ter simetria. A beleza não está na simetria. A beleza está em você manter o teu paciente como ele é, com os traços dele, valorizando, só que, mais jovem, como ele era aos 20. Ok. O nariz dele, do paciente de 20 a 40 anos, mudou um pouquinho. Às vezes, por causa da flacidez, da perda de colágeno, deu uma caidinha dependendo do biotipo do paciente, da, né, se é, do, sei lá, da face dele. E aí você vai subir com um fiozinho, você vai levantar um pouquinho o nariz. Ok, tudo bem, mas você não está mudando a fisionomia do teu paciente. isso está rejuvenescendo. Então, para mim, harmonização quer dizer isso, manter belo e ter uma beleza ordinária, quando é simétrica, ou extraordinária, quando você consegue trazer beleza sem simetria. Olha que coisa fantástica. Não é? Então, harmonização, para mim, é isso. E tomar cuidado também, né, com proporções e cultura, porque a gente tem uma, né, uma mistura de raças no Brasil e a gente tem pessoas diversas com culturas e proporções diversas e a gente tem que manter essas proporções, a gente não pode querer mudar. Lembram de Michael Jackson? Que quis mudar? No final, ele era mais bonito como ele era antes do que como ele ficou, não concordam? Porque não estava proporcional com a cultura, com a raça, com o que ele era. Então, a beleza, ela tem essa questão, existência e essência. E vamos a parte, né, tudo isso, beleza na velhice, e aí vai. Eu falei, porque era só 90 slides, né, mas ele falou assim, tudo bem, pode passar, eu falei, não, tudo bem, né, eu converso. Olha só, esse caso aqui, essa paciente, Carol Bryan, ela fez uma aplicação de preenchimentos faciais com silicone, não sabia que era silicone, começou a ter essas, esses resultados. Eu trago sempre lá nas minhas palestras, porque olha como ela era antes, ela era bonita, gente, ela foi fazer preenchimento facial, para rejuvenescer, por quê? Para ficar mais bonita, entendeu? Então, será que o teu paciente está pronto para receber aquela injeçãozinha de ácido hialurônico? Porque é tão, nossa, não é maléfica, né, não tem nenhum problema. Aqui foi silicone, ok, se fosse ácido hialurônico, poderia chegar a esse ponto? Não sei, dependendo da técnica, do que, da pessoa, talvez. Então, a gente está injetando algo num paciente, esse paciente, ele tem o contexto dele, tem a saúde dele, ele tem o terreno biológico dele. Será que o terreno biológico dele está tão bom para receber aquele procedimento, a ponto de não levar a uma ocorrência, a uma complicação? Eu gosto sempre de deixar essa pergunta para vocês. Será que eu conheço meu paciente e ele está preparado, realmente, não só psicologicamente, que eu já mostrei para vocês que é um problema também, mas fisicamente, biologicamente, para receber esse procedimento estético? Porque, às vezes, você está colocando uma semente boa, um produto bom em um terreno ruim e aí é onde vai acontecer as complicações. E você fala, nossa, eu fiz tudo igualzinho, tudo certinho, tudo bem, fiz com câmulo, fiz um acelerônico bom, nossa, quase levou uma necrose do tecido do meu paciente. Será que o problema foi você, a tua técnica, o que você fez ou será que o problema foi o paciente também? Mas não interessa, o paciente vai processar ele? Não, ele vai processar você. Então, quem tem que conhecer o paciente é você. Por isso que, dentro de tudo isso, esse é um dos casos, e nem outros, ela abriu uma ONG nos Estados Unidos para proteger mulheres contra resultados e essa neurose da estética e que elas são bonitas, mesmo sem procedimentos, e aí vai, uma história bem legal, depois vocês podem fazer um Google dela. Então, independente do produto, você pode ter complicações, pode ser um ácido alurônico, pode ser um elanceu, um radiesse, tudo pode dar complicação, tudo, independente. No nosso método, no Puga Code, eu ensino, lógico, a parte de metodologia, de aplicação, de produtos, tudo, e ensino justamente isso, como você pode avaliar o seu paciente para que você não tenha essas complicações. E antecipo para vocês, independente de terem, fazerem o Puga Code ou não, o que vocês podem já ir se atentando é justamente na questão de exames. Conhecer o teu paciente, um hemograma, saber se o paciente está com alguma infecção, um exame de urina, como a paciente é mais velhinha, que tem aquela infecção de urina de repetição, e aí o paciente, às vezes, está num pico de infecção alto, e aí você vai fazer um procedimento lá na boca, e aí tem uma reação, e você não sabe de onde vem essa reação, e pode ser desse processo inflamatório infeccioso que tem em outra região. A questão odontológica, está com uma cárie, não está com uma cárie, está com um dente, um canal, ou alguma lesão na boca, e você está ali fazendo preenchimento. Então, assim, eu, o paciente, tem qualquer tipo de problema, infecção, qualquer coisinha, uma dor de garganta, eu já não faço preenchimento. Então, eu acho que isso é uma das questões fortes, assim, dentro da minha metodologia, porque eu não, nunca tive um problema, um problema de complicação por questões que levou a uma necrose ou algo assim. O que eu tive foi a insatisfação do paciente no sentido de que não, eu não olho, né, não olho, a pessoa, não gostei do resultado porque não estava preparado. Tive um paciente que levou a uma complicação mais séria, mas não levou a uma necrose, mas a gente socorreu a ponto porque na hora da aplicação, foi entre alunos, o aluno infeccionou a área de aplicação. Então, por essas questões a gente acaba tendo. Então, eu sempre digo que o paciente, a gente tem que manter a naturalidade do paciente, né, e dentro do Pugacode a gente utiliza a toxina botulínica, preenchedores, fios, estimuladores, laser, cosmético, é um conjunto, né, um conjunto de procedimentos estéticos combinados para melhorar a harmonia do rosto e rejuvenescer o paciente. Então, os resultados, eu gosto de resultado assim, mantém as características do paciente e o Pugacode, ele é seguro, eficaz e econômico, né, é o tripé do Pugacode, onde a gente tem uma metodologia que parece que é padrão, mas não é padrão, ela é única e exclusiva porque esses pontos, eles seguem a fisionomia do paciente, as áreas anatômicas do paciente, as regiões falam aqui do paciente, então, os traços do paciente, aí eu vou achar os pontos específicos para cada paciente, não vou chegar aleatoriamente e marcar o rosto do paciente para aplicar a toxina botulínica, né, para sair aplicando todo mundo igual, não, e cada um vai ter a tua simetria própria, né, vai ficar dentro do que já é. Então, aqui é o WV, ai, estou voltando, peraí, é, aqui essa paciente que passou também, olha, dentro do tratamento, 42 anos de idade, não parecia, né, depois do tratamento, isso eu fiz já tem uns 10 anos na minha paciente, gente, tem 10 anos que eu fiz essa paciente, foi 2012, tá, olha só o resultado dela naquela vez, naquela época, né, eu gosto que, gente, foi assim, foi quando eu comecei a me desenvolver na área facial bastante, e aí, dentro da metodologia, todos os pacientes vão ter o seu próprio resultado, então, a gente tem que planejar conversar com o paciente e trazer resultados, né, como este, então, aqueles pontos que estavam marcados levaram a este rejuvenescimento, aqui foi com elance, tá, então, esse daqui com ácido alurônico, também, só ácido alurônico, mais nada, e toxina botulínica, então, a paciente deu uma rejuvenescida, mas manteve o que? Os traços dela, gente, eu tenho muito paciente assim, que querem isso, não querem bocão, não querem bochechão, não querem, não querem, tem medo, ah, não, mas você não vai deixar minha mãe com aquele bochechão, né, posso, vai ser a mãe da noiva, ela não quer a mãe da noiva, né, toda, então, a gente vai dentro dessa perspectiva, dessa realidade de público, jovem, mais velho, que busca uma harmonia natural, real, me dê mais dois minutinhos, já vou terminar, tá, dentro disso, e, é isso, né, então, dentro do Puga Code, aqui, para quem quiser, fazer um, quer, uma foto QR Code aqui, a gente tem, vou fazer uma breve, né, apresentação do curso, mas é um curso híbrido, de 180 horas, a gente vai torná-lo agora, em 2022, em uma, Oi? Ah, o QR Code, você está bem na frente, a gente vai torná-lo, ele, em um aprimoramento, agora em 2020, tá, 22, 2020, em 2022, a gente vai torná-lo, em um aprimoramento, nossa, estou atrasada, gente, eu não quero que o ano passe, né, mas vai passar, 2023, ele vai se tornar, um aprimoramento, tá, e nós temos reconhecimento do MEC, nós somos uma faculdade, então, ele vai somar pontuação, até em látices de vocês, que a gente vai procurando, associar um curso, para látices, e o nosso curso, além dele, ele é híbrido, mas ele tem três dias de vivência clínica, na clínica escola, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, em todas as clínicas que a gente tem, onde esses três dias, você vai ter apenas atendimento ambulatorial com pacientes, tá, e todo mundo coloca a mão no paciente, todo mundo faz o procedimento, tá, dependendo muito, lógico, do profissional que está ali, né, tipo, às vezes você está com medo, vai passar a vez, para quem não tem medo, mas quem não tem medo, que já sabe, já tem que ir lá aprimorar, vai estar aprimorando, tá, então, é um curso que tem uma carga horária grande, por isso que ele vai passar para um aprimoramento, para ser um aprimoramento, são 12 módulos, depois eu deixo isso disponível com o pessoal do evento, para eles passarem para vocês, e uma questão que eu quero chamar rapidamente, quando eu falei de toda essa parte de você conhecer o paciente, a gente lançou agora uma pós-graduação em naturopatia, que, nossa, eu estava doida para falar para vocês, enfermeiros, porque tem muito a ver com esse preparar o paciente para os procedimentos estéticos, então, eu estou tendo muito associação dos procedimentos estéticos com os procedimentos da naturopatia, e eu estou, assim, ensaiando, né, para fazer uma live, alguma coisa, para falar um pouco mais sobre isso, porque não me dá tempo, mas aproveitando o nosso tempo aqui, é fundamental, porque nessa pós, são seis meses, ela é bem rápida, e ela é bem prática, no sentido de que você tem aula, mas você já vai pôr em prática no teu consultório, com tudo que você aprendeu na aula, porque são métodos e questões muito tranquilas, para a nossa classe lidar pelo todo o conhecimento que a gente já tem, e você começa a ter um envolvimento e um conhecimento do teu paciente, ainda maior, para você prevenir as complicações, e para você, quando tiver que tratar alguma complicação, através desse conhecimento, e através dessas práticas, desses procedimentos que a gente aprende aqui, você vai conseguir também trazer um benefício, e ajudar o teu paciente perante qualquer complicação, então, eu achei, assim, fantástica, a Alexa, que é a nossa coordenadora, trouxe essa questão, e a gente faz consultas online para o paciente, resultados comprovados, e a gente faz uma comprovação bioquímica real, o paciente vai lá, faz os exames, e ele faz os procedimentos quânticos, e ele tem realmente uma melhora, até nos exames de sangue dele, a partir dos procedimentos da natropatia quântica, então, assim, é uma mudança de hábito, de vida, de alimentação, de tudo, e até de pensamento, que vai levar o teu paciente a ter mais resultados, então, quem puder, e quem tiver interesse, depois, procura só um pouquinho, para vocês se interessarem, a gente tem outros canais, para vocês poderem estar se atualizando, como o Nepuga Mais, e outras, que é um canal de assinatura, um streaming de cursos, de assinatura, que você pode estar assinando, e vendo vários, diversos cursos ali, algo que a gente nem conversa muito, né, a respeito, mas, quem quiser fazer a foto, eu vou deixar aqui, vou valetando foto, e eu mudando slide, e, fim, e eu vou dizer só uma frase aqui, para eles, para, eu falo que sorte, é quando a preparação, encontra a oportunidade, então, ninguém, tem sorte assim, cai, o negócio, uma oportunidade, da vida, na sua cabeça, e você realmente, deslancha com as suas ideias, não, você tem que estar preparados, como vocês estão aqui hoje, se preparando, parabenizo todos vocês, porque muitos não quiseram sair de casa, não vieram, ou, né, mas vocês estão aqui, e eu acho que é isso, o evento é para quem está aqui, são para os muitos que vieram, que estão aqui, que vocês estão se preparando, as oportunidades vão surgir, você pode abrir aquela porta, e surgir uma oportunidade, e você já saiu daqui com uma inspiração, você já saiu daqui com um pensamento, um pouco diferente, você vai abraçar essa oportunidade, vai ter a tua sorte, então, sorte é quando a preparação, encontra a oportunidade, e aproveito, e deixo aqui meus canais, para quem não me segue, poder estar me seguindo, tá, eu tenho um canal no YouTube, que fala sobre a beleza invisível, tenho vários vídeos, e tenho um filme lá, sobre a beleza invisível, gravado por mim, e tenho também, uma audionovela, é só áudio, tá gente, não tem, só tá aí minha vozinha, essa voz, lá, falando, sobre o que é o amor, o que não é o amor, o que é real, o que não é real, né, e outras, outras questões, perguntas, que a gente se faz na vida, e que a gente deveria ter essas respostas, até mesmo para a gente poder estar dentro de um consultório, atendendo um paciente, que também está ali, como você, é um outro ser humano, tem os mesmos problemas que você tem, tem as mesmas, faz as mesmas coisas que você faz, e está ali buscando uma ajuda, e às vezes não só estética, às vezes uma amiga, tá bom, muito obrigada pela palestra, e até a próxima. Obrigada, muito obrigada.